O ano está acabando e aí você pensa, caramba, o que eu fiz nesse ano de 2017? Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. A gente determina tanta coisa na nossa vida, a gente sonha com tantos projetos e aí chega uma determinada data do ano que a gente para e olha e fala assim, o que eu fiz? O que eu consegui realizar até agora? E aí você chega à conclusão de que você não fez a terça parte do que você gostaria ou pelo menos do que você pensou que iria fazer no início do ano. Claro que isso é extremamente normal acontecer na medida em que você não está muito focada naquilo ou você tem imprevistos que fazem com que isso não aconteça. Mas eu queria trazer uma dica para você para te ajudar a ter foco em 2018. Então a primeira coisa que eu queria que você fizesse é, pegue um papel e uma caneta. Escreva nesse papel tudo o que você acha que você realizou no ano de 2017. Antes de fazer essa lista, é importante que você entenda o que são esses desejos e se eles são realizáveis, tá? Então, por exemplo, você está desempregada e o seu sonho é conhecer a Europa. Bom, nesse momento você tem que ver que o seu sonho está um pouquinho complicado. Talvez seja necessário você fazer uma especialização para você conseguir um emprego para depois você conseguir grana para conhecer a Europa, né? Feito isso, relacionado, verifica se você fez mais ou menos, se você se superou ou se você deixou a desejar, ou seja, não foi nada daquilo que você queria que fosse. Isso não é para você ficar desestimulada, não é para você ficar frustrada, não é nada disso. É para você entender qual foi o seu alcance e o que você realmente conseguiu fazer e aquilo que você desejou e não conseguiu. Talvez esse que você planejou e não conseguiu fazer, talvez a sua mão ainda não alcance até lá. Então, essa é a ideia. O que você não conseguiu realizar nesse ano e o que você pode estar planejando para 2018. Feito isso, você vai pegar um novo papel e vai colocar agora metas e itens que você gostaria de realizar no ano de 2018. A primeira coisa que você tem a fazer é colocar essa lista no lugar aonde você tem acesso praticamente todos os dias. Serve a porta da geladeira, serve a porta do seu armário, o espelho do seu banheiro, está valendo qualquer lugar. E aí, toda vez que você for na geladeira, ou você abrir o seu armário, ou você for no espelho, você vai olhar aquela lista e você vai lembrar que você tem um objetivo a ser alcançado em 2018. Não adianta nada você sentar e programar e guardar esse caderno, essa folha, num lugar onde você não vai ter acesso nunca. Não adianta você desejar alguma coisa se você não lembrar todo dia que aquilo é o seu objetivo. E olha, espero muito que você consiga alcançar os seus objetivos, que o ano de 2018 seja um ano de grandes realizações, que você conquiste tudo aquilo que você deseja conquistar. E eu estou aqui para agradecer a sua presença, agradecer a sua companhia, agradecer o tudo que aconteceu comigo. O ano de 2017 foi super importante para o Mulher Mais de 40. Eu estou muito feliz com o retorno de todos vocês. Então é isso, eu encerro o ano de 2017 com o vídeo de hoje e a gente volta na segunda semana de janeiro de 2018 com novas programações, com muito assunto legal. E olha, se você quer ver algum assunto aqui que eu ainda não falei ou assunto que você acha que ficaria legal a gente bater papo por aqui, é só deixar nos comentários a sua sugestão e eu vou adorar saber e vai ser com prazer gravar, tá bom? Então é isso, espero muito que você tenha gostado, faça grande uso dessa dica que eu passei para você. Espero que contribua para o sucesso dos seus planos, tá legal? Então olha, se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um gostei aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrito no canal Mulher Mais de 40, vem aí e se inscreva. Vou ficar muito feliz em ter você aqui e seja bem-vinda ao Mulher Mais de 40. Então é isso, um grande beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau. Ah, olha, aquela amiga que está perdida, aquele lance, tá? Não esquece, a amiga está perdida, não sabe o que fazer, ela está sempre programando as coisas, mas nada acontece, compartilha esse vídeo com ela. Tá legal? Beijo, tchau, tchau. Até 2018. E aí Foi tudo.